DJ Guga, vai pegar a nuca, nem em 2015 Baby, you, you tell me things you wanna try All I need is your love tonight All I need is your love tonight Liga o flash do celular que é puta A putaria começou, liga o flash do celular que a putaria começou Só quem já tá louco, só quem já transou Só quem tá feliz vem comigo fazendo Hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh Eu vou soltar nessa novinha, botar ela pra mim Eu vou soltar nessa novinha, botar ela pra mim Eu vou soltar nessa novinha, botar ela pra mim Eu vou soltar nessa novinha, botar ela pra mim Ainda falo que a tua equipe já encostou o caminhão Ela atravessa a divisa? Tem problema não Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babardo pra largar de ser cozinão Por encher de leite, vão mandar pros alemão Vão pegar babardo pra largar de ser cozinão Romani, esse é o nosso nariz Romani, esse é o nosso nariz Liga o flash do celular que a putaria começou Liga o flash do celular que a putaria começou Só quem já tá louco, só quem já transforma Só quem tá feliz vem comigo fazendo Eu vou soltar nessa novinha, botar ela pra mar Eu vou soltar nessa novinha, botar ela pra mar Guita falou que a tua equipe já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa, tem problema não Vão encher de leite, vão mandar pros alemão Vão pegar babardo pra largar de ser cozinão Vão encher de leite, vão mandar pros alemão Vão pegar babardo pra largar de ser cozinão